Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo é para você que quer contratar a VPS, tá legal? A VPS é uma coisa que, para quem não entende, ela é um computador virtual. Para quem não sabe o que é a VPS, eu vou abrir uma aqui para você, tá vendo? É um computador isso daqui, porém não está na minha máquina, né? A minha máquina está aqui, né? E aqui, tá vendo? Eu vou abrir isso daqui, é uma VPS, né? Caso você já entenda, você pode até, já entenda, já tem VPS, você não precisa assistir esse vídeo, tá legal? Isso aqui é para as pessoas que não têm VPS, que não entendem e que também vai operar deixando os robôs na VPS. Eu recomendo imensamente. Não caia na besteira de querer economizar aqui. Aqui não é uma economia desnecessária, tá ok? Por quê? Porque o nosso computador, ele é instável. Pode acontecer de cair energia, de cair a internet e os robôs estão com posições abertas. E isso vai atrapalhar no nosso operacional. Tudo bem, você pode voltar depois, ligar o computador, colocar os robôs tudo de novo para rodar a casa e desligue. Mas você pode perder uma oportunidade, de repente, de entrar ou sair de um trade, tá legal? Então, não vale a pena você economizar nisso daqui. Então, eu estou em uma VPS aqui, VPS de um cliente, onde eu vou estar instalando aqui e mostrando para vocês, né? Então, aqui, tá vendo? Todo procedimento aqui é um computador. Então, aqui a gente vai instalar o MetaTrader 5. Vou ensinar você a instalar mais de um MetaTrader na conta e deixar tudo ok, entendeu? Então, isso aqui é um computador dentro de um computador. Só que isso aqui fica na nuvem. Eu estou com o MetaTrader ligado aqui, tá vendo? Estou com o MetaTrader aqui. A conta do cliente, tudo certinho. Se eu fechar aqui, o MetaTrader não desliga. Quer ver? Vou abrir aqui. Olha, o VM de clientes que eu tenho aqui, que eu cuido, né? Abrir a do Juliano, que é a que a gente vai mexer aqui. Olha aqui. Vocês vão ver que ela está na área de trabalho aqui. Olha lá. Ela abriu. E quer ver o MetaTrader 5? Ele não vai ter desligado. Demora, é mais lenta. A VPS, tá pessoal? Ela é mais lenta que o computador. Mas olha aqui, tá vendo? Então, os computadores vão ficar... Os seus robôs vão ficar aqui dentro, guardadinho em segurança. Tá legal? Então, não faz sentido você economizar nisso daqui. Nenhum. Tá bom? Vamos lá. Como que eu contrato a VPS na corretora? Você vem em Gabinetes e aqui em Seu Servidor VPS. Vai ter alguma coisa nesse sentido. Caso o seu não tenha, porque o meu já está contratado, né? Então, aqui vai ter uma aba de... Talvez seja isso aqui mesmo. Seu Servidor VPS. Não me recordo de cabeça. Mas, se você procurar, você vai ver que vai cair nessa aba aqui. Tá legal? Detalhe importante. A tua conta, em específico, essa conta, por exemplo, precisa ter 300 dólares. Se não, não libera. Detalhe, não é 100 em cada conta, não. É uma conta com, no mínimo, 300 dólares para poder liberar a VPS. Tá bom? Então, tem que fazer esse esforço também. Ah, eu quero uma VPS aqui do Brasil. Você corre o risco da latência. O que é latência? Quando eu clico em comprar, como a minha VPS fica da corretora, a comunicação minha é muito rápida. Porque eu estou perto da corretora. Se você está aqui no Brasil e manda uma ordem de compra, por exemplo, no AUDECAD, que é o operacional que a gente mais utiliza, na moeda, vai demorar muito mais do que a minha informação. E isso, vocês pensam que não, né? Para vocês terem ideia, hoje o meu robô do Mininz, né? Eu ganhei aqui 950 e 3,760 hoje, meu robô do Mininz. Aconteceu em um dos nossos clientes hoje, ele fechou, por exemplo, ele opera com 10 vezes menos do que eu. Era para ele ter ganhado 95, ele ganhou 78. Por quê? Comunicação de VPS. Tá bom? A comunicação dele está mais longe do que eu do servidor. É a mesma coisa que uma distância entre, por exemplo, você está querendo em São Paulo. Porém, você mora em Balneário Camboriú e eu moro no Pará, por exemplo. Quem vai chegar primeiro? É você. A VPS é a mesma coisa. Quanto menor a latência, menor o spread, maior as possibilidades de entrar e sair no trade. Tá bom? Só para resumir e você entender. Aqui, você vai ter uma opção aqui abaixo. Detalhe, você precisa estar com a tua conta aqui, que tem os 300 dólares. Você vai, por exemplo, essa conta aqui tem os 300 dólares. Não é ela, mas só para você ter uma noção. Eu clico nela, tá bom? Tá vendo aqui? Seleciono a conta, certinho. Vou na conta, clico em cima dela e ela vai ficar aqui. E aí, o teu saldo vai estar aqui. Tá vendo? O balanço vai estar 30 mil, por exemplo. 30 mil centavos, que seria 300 dólares. Beleza. Aí, aqui embaixo, eu não vou baixar aqui porque tem os dados da minha VPS. Vai ter a opção de contratar a VPS, contratar servidor, alguma coisa do tipo. Aí, ele vai falar as regrinhas que você tem que negociar no mínimo 3 lotes, ou se não, vai ser debitado, tal, 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 tal. Aí, gente, volta ao assunto da aula anterior. Na aula anterior, eu falei para vocês que precisa deixar 5 dólares na wallet. Aí, vai ter a opção. Depois, você vai receber um e-mail de comprovação da tua VPS, no máximo em 24 horas. Você vai receber todos os acessos, o login dela. Vou te ensinar a conectar, tá bom? E aí, abaixo, quando você voltar, você vai sair já. 24 horas depois, você vai voltar aqui. Vai ter uma opção de renovação automática. Você clica e dá um ok. Aí, é na carteira que você vai ter que ter os 5 dolinhas ali para poder negociar todos os meses ali, sem precisar correr risco, né? Não deixa de deixar o dinheiro aqui. Não deixa mesmo. Não vale a pena, tá bom? Então, essa aula aqui é para mostrar sobre a VPS, né? Então, infelizmente, eu não consigo dar procedimento aqui, porque eu já tenho a VPS contratada e aqui para baixo tem os dados do meu servidor, onde tem o copy, tem todos os meus robôs aqui, tá bom? Para você ter ideia, eu tenho só a minha, 1, 2, 3, 4 VPS, fora dos clientes que eu configuro, tá bom? Quando você entrar e receber os acessos, vai receber por e-mail. Você vai receber os acessos do seu login e senha. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, para poder acessar a VPS. Como conectar na VPS? Talvez eu vou fazer um vídeo aqui um pouco mais simples, mas aí você pode pesquisar no YouTube e assim no YouTube ele vai te mostrar ali qual que é o procedimento, tá legal? Mas é muito simples. Você clica aqui para você iniciar uma VPS. Você clica aqui em iniciar. O meu já está aqui, conexão de, tá vendo? Área de trabalho. Você pode escrever assim, conexão. Vai aparecer aqui. Aí você vai clicar em cima. Aí aqui vai ter o acesso ao computador. Você vai ter um login grande, um número grande, escrito ou RDP, alguma coisa nesse sentido. Vai ser tipo assim, um número bem grandão, igual esse aqui, tá vendo? São esses números aqui. Aí depois tem dois pontos e aí o restante, né? Você vai clicar em copiar ele certinho, tá pessoal? Não pode, nem o espaço pode, né? Se você copiar um espaço a mais, ele vai dar como errado. Você conecta aqui, tá bom? Copia. Aí abaixo ele vai falar assim, qual que é o nome, né? Ó, o nome. Vai ter um espaço aqui pra você colocar o nome de, com certeza, o teu vai estar administrator, né? Que é administrador em inglês. Então vai estar administrator, você vai copiar e colar aqui. E aí o que você faz? Você salva na área de trabalho a tua VPS. Como que eu faço isso? Você clica aqui em salvar como, né? E aí você vai na área de trabalho e cria lá. Tipo assim, ó, teste, né? Vou criar uma aqui de teste, vou salvar. Tá ok? Ó lá, apareceu aqui pra mim. Pra todas as vezes eu conectar na VPS com dois cliques aqui no máximo, tá bom? Aí você vai dar um conectar. O que ele vai pedir? Vai pedir a senha. Aí quando você é a senha, você receber, você receberá uma senha também no teu e-mail. Você copia toda essa senha, ó. E você cola. Tá vendo? Quando você dá o conectar aqui, ele vai pedir, ele vai aparecer. Administrator vai pedir a senha. A senha você recebeu. Você cola aqui, tá bom? Então, esse é o procedimento pra você depois ter o... Pra você ter a VPS. Aí depois vai abrir essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aonde a gente... Essa parte não. Vai abrir essa parte aqui, ó. Aí ele vai vir com o MetaTrader 4 instalado. A gente vai instalar o MetaTrader 5, tá bom? Então, na próxima aula eu vou te ensinar a conectar na sua conta. E aí sim a gente vai entrar pros procedimentos de configuração do robô. Pra você otimizar o teu robô. Colocar vários robôs pra rodar. Tirar um, colocar outro. Que aí é a parte que é mais interessante. Que é o que vai te dar o money, né? O dinheiro, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido. Caso vocês não entenderam essa questão da VPS, no YouTube tem trocentos vídeos, tá bom? Como instalar uma VPS. Como ligar, na verdade, uma VPS. Tem um monte de vídeozinho no YouTube bem detalhadinho, tá bom? É isso aí. Sucesso e bons trades. Tchau, tchau.